Olá criaturas pré-históricas, eu estou aqui no Acre e venho trazendo mais um Respondendo Inscritos. Mas antes de começar, já se inscreve se você é novato e compartilhe com o resto da manada. Bom, vamos começar com a zoeira. Você joga Flay Fire? Infelizmente não, meu celular não aguenta esses tipos de jogos. Você sabe que o Left é a papete. Não acredito. Você é retardado por acaso? Poxa, crush, por que não me nota? Te amo, lindo. Me divulga, salve. Ué, eu sou o crush de alguém. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. A Scrap Baby tá bonita hoje. Eu tô bonita hoje? Quer dizer que nos outros dias eu tava feia. Ali. Eita, pô. Qual é o animatronic que você mais odeia? É claro que eu odeio. Lá nas profundezas escuras do meu coração, eu odeio aquele arrombado do balão bosta. Eu não estou suportando mais. Se fodeu. Qual foi a pior edit que você já fez? Teve uma que era do Adventure Rockstar Bonile. Eu não tenho nenhuma foto, mas a edit ficou uma bosta total. Você e a Papete são irmãos, ou namorados? Nenhum dos dois. Somos só amigos. Bom, isso foi o vídeo. Espero que tenham adorado. Acho que ano que vem eu vou mudar o nome do meu canal. Um abraço pro meus fãs brasileiros e portugueses que assistem. Meu canal não sei o porquê. Até outro dia, meu povo. Tchau. Tchau. Tchau.